E aí galera, beleza? Estou fazendo um vídeo aqui com a intenção de mostrar os locais onde são mais fáceis de fazer e de coletar vidas, né? De cada mundo em Donkey Kong 3. A ideia é pra facilitar a vida daquela galera que tem um pouco de dificuldade aí pra poder... ...coletar vida, né? Então vamos lá. Esse é o método mais rápido que eu achei no primeiro mundo. Bem simplesinho, pode ver que vai manter bem fácil. Você faz a primeira fase. E depois vai repetindo. Não tem muito mistério. Simplesmente, isso. E vai aumentando, vai vendo. Depois da Start, Select, Volta. E vamos repetir o lance de novo. Dá pra coletar 100 vidas aqui. Assim, 100 não, né? 99, não passa de 99. Eu já fiz isso antes. Basicamente isso, eu já fui pra 43. Entra de novo. Gasta meio minuto de vídeo. Minuto de vídeo já. Uh, agora errei aqui. Basicamente isso aí. Método simples. Bem fácil, simples. E como eu tô fazendo a gameplay, assim que eu for achando localizações fáceis aí durante... O trajeto. O trajeto. Vou fazendo mais vídeos desses aqui. Mostrando o local de... De coleta de vida. Fácil. Porque tem lugar que você vai ter problema. Vai precisar de um pouco de vida. Tem jeito. Valeu, galera. É isso aí. Eu queria mostrar era só isso hoje.